E eu tenho uma relação muito boa com o vice, né, com o Mourão? Não tem um diálogo onde você fala uma coisa que ele não concorda e... Ah, tá bom, eu vou repensar isso. Ou é do jeito dele ou não é, é isso? Exatamente. Ou é do jeito dele ou não é. E é assim, é os gritos... Ele já tentou me agredir. Fisicamente? Fisicamente. Verbalmente? Verbalmente, quando ele tentou mandar ele calar a boca. Mas fisicamente, ele fez um gesto de agressão pra cima de mim, quando eu disse que não ia defender o Flávio. Ah, é? Jogou o corpo pra cima? Ele tava numa... A gente tava numa mesa que tem lá dentro da sala dele no palácio. Ele tava do lado de lá, sentado, e eu tava do outro lado. E quando ele falou e eu disse, não vou fazer isso, não importa o que você diga. Ele levantou, cresceu assim os ombros e veio pra cima de mim. Eu levantei, cruzei os braços e pensei, é hoje que eu derrubo um no chão. Sou lutadora, né, meu amor? Ah, é? Aqui luta Muay Thai, Krav Maga, já fiz... Mas você viu ele fazendo flexão. Ah, nossa. É, com o joelho, né? É. Joelho e flexão. E aí eu cruzei os braços e olhei... Você parou? Parei e olhei em pé. Dentro do olho dele. Cara, ele parou. Ele veio na sua direção e parou? Parou. Ficou petrificado. Mas assustou, né? Petrificado. E aí eu falei pra ele, não se esqueça que eu não sou mulher de malandro. Comigo bateu, levou. E ele? Branco. Branco. Falou nada? Não, branco. Ficou branco mudo. E eu peguei isso aí da sala. Se eu tivesse abaixado os orelhos um pouquinho, ele podia ter me agredido. Então a nossa relação foi muito conturbada depois da transição, porque eu já sabia que boa bisca não era, entendeu? Mas eu não achava que ele era desonesto. Entendi. Eu sabia que ele era burro, mas eu achava, não, gente, tem solução, porque o cara que é muito burro, você põe gente inteligente em volta, resolve o problema. Se ele for honesto, resolve. Agora o cara que é desonesto, ele pode ser o mais inteligente do mundo, ele continua sendo desonesto. Não tem o que fazer com corrupto. Entendi. E ele é corrupto. Quadrilheiro. Entendeu? Líder de tudo que é tipo de quadrilho que você pode imaginar. De roubo a extermínio. Então esse é o Bolsonaro. E quando caiu a minha ficha, meu mundo desabou, né? Abriu um buraco no chão e eu queria eu me jogar dentro do buraco, porque eu defendi esse crápula.